Bom, nós aqui de Canoa, do Rio Grande do Sul, estamos te mandando essa mensagem, pai, para te desejar forças, que possa tudo ocorrer bem no curso, que a gente está esperando e que nós te amamos. Pai, estou muito feliz por tu ter ido para o curso, obrigada por tudo, beijos, sua filha Laura, te amo. Lázaro, que ocorra tudo bem no curso, estamos aqui te esperando de braços abertos, beijos. Selva!